A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CURAVA DO NORTE A CIDADE NO BRASIL A TORNOLHOS TENÍS-TE CONTROLADENHO NO BRASIL UM FRIENDO BORIAJI ENSO COM FOLGA E SIM FOLGA EM FOLGA 5 4 4, 3, 2, 1, 0! Mas para que lado? Que cabeça! Vamos, vamos! Que louco! Que louco! Como vai ser? Qual a situação? Qual a situação? Espetacular! Não se comporta! Não sei quem corre! Ganhou o segundo ano! Lindo! E como é que se comportou o Peloto? Ele que é espetacular! Quem é aquela coisa, bebê? Um até à frente! Lindo, rapaz! E agora, vou chamar ao palco os grandes vencedores do Rally da Catalunha! Prova a contar para hoje! Rally WRC! Carrinhos de mão! Quarto litro! Boa tarde, antes de mais! Boa tarde! Parabéns! Prazer em ganhar este torneio! Boa tarde! Qual a sensação, pá? Muito boa! Muito boa! Satisfatória para mim! E para você? Estou sem palavras! Estou cansado! Estou cansado! Não está para difícil! Olha! Tenho aqui! Os troféus! dos campeões mundiais do mundo! Rally WRC! Carrinhos de mão XT! Poxa, me merece pá, bota quem eu cheguei aqui ó Para você Maravilhoso Parabéns pá Obrigado mais uma vez Para você Melhor pilhote XT Rindes mal Parabéns pá E o que é que esperam no próximo campeonato Rally? Próximo campeonato posso comprar um bocadinho de mal Mil 600 turbo com diesel nas duas rodas E o que é que acha deste novo carro que irão comprar? Com isso que sei, tenho que me adaptar a ele e para os demos logo na altura Então... Queria mandar um bocadinho para a minha mãe que deve estar-me a ver Mãe, um bocadinho para a senhora E você ouvi dizer que vão ter outro contrato com a Silver Team Não queremos falar nisso agora Vamos permanecer no quarto litro de tempo que há a nossa equipa A nossa equipa Pneus que frelem E antes de mais Felicitações para ambos E espero ver-vos para o ano aqui Claro, sem dúvida Aqui para o ano já estou Comandem? Sim senhor, sim senhor E queria mandar-vos para a minha família Vem de ultima a ver Pronto, e aqui acaba o grande Rally WRC Carrinhos de Mãos XT 2007 Com uma grande vitória da equipa 4 litros